Este capítulo descreve a renovação da aliança, incluindo a entrega de Deus a Moisés de um segundo conjunto de tábuas de pedra contendo os dez mandamentos. Moisés tinha conseguido obter a promessa de Deus para renovar o vínculo da aliança com Israel. Capítulo 33, versículo 14. Agora Deus lhe ordenou restaurar a revelação da aliança, ao voltar a escrever os dez mandamentos em duas tábuas de pedras, pedras novas. Deus forneceu e escreveu nas primeiras tábuas, e o próprio Deus voltou a escrever os mandamentos no segundo conjunto de tábuas. O Senhor Deus mandou que Moisés lavrasse as duas tábuas novas, sobre as quais foram escritas as palavras que estavam na primeira. Ao assunto das tábuas é conectado o relato da apostasia. Ao pedir as tábuas, o Senhor estava demonstrando que havia perdoado Israel. Agora era a vez de o povo responder sobre a renovação da aliança. Mais uma vez, eles deviam considerar sagrado o monte, e ninguém devia ser visto nele. Então, Deus desceu. Deus desceu na nuvem e se apresentou ali a Moisés. E ele invocou o nome de Jeová. Versículo 5. Moisés havia pedido para ver a glória de Deus, e esta foi a resposta de Deus. O que é a glória de Deus? É o caráter, a natureza e a maneira de se relacionar com suas criaturas. Observe que Deus não deu a Moisés uma visão de seu poder e de sua majestade, mas sim uma visão de seu amor. A glória de Deus é revelada em sua misericórdia, graça, compaixão, fidelidade, perdão e também justiça. O amor e a misericórdia de Deus são verdadeiramente maravilhosos, e nós nos beneficiamos disso. Podemos responder e dar glória a Deus quando o nosso próprio caráter se assemelha ao caráter dele. A transformação que Moisés experimentou como resultado de sua estreita comunhão com Deus foi manifestada em sua aparência física, particularmente em seu rosto. Essa mudança fez com que os israelitas sentissem medo devido ao fenômeno incomum que viam. No entanto, a evidência de seu relacionamento íntimo com Deus os convenceu. Sem dúvida, o rosto resplandecente de Moisés era evidência para os israelitas de que ele havia estado na presença do Senhor. Quanto tempo você passa a sós com Deus? Mesmo que seu rosto não ilumine um quarto, os momentos de oração, a leitura da Bíblia e a meditação devem ter um efeito tão grande em sua vida que as pessoas notem que você esteve com Deus. Faça isso todas as manhãs e permaneça nele, com ele, ao longo do dia. Que Deus abençoe você e a sua família.